Olá, sou Zezito Duarte, Águia Azul, e estou aqui na coluna Tatsu Águia Azul para falar sobre o homem de conhecimento. Eu acho que na vida de uma pessoa que resolve abraçar o xamanismo, sei lá, aprender alguma coisa sobre o xamanismo, ou, podemos dizer assim, ficar buscando conhecimento na sua vida, eu acho que existem três oportunidades que se oferecem, três caminhos, ou três frequências, de quem está realmente, vamos dizer assim, caminhando isso, sendo isso na sua vida. Quando você começa a aprender, eu acho que é mais ou menos assim como um gavião, uma águia, um pássaro segura no vento e começa a subir aquela espiral e sobe. Acho que a gente só tem, não tem volta mais. Quando você começa a tomar conhecimento dessas técnicas e informações tão antigas da vida, de como se relacionar com você e com os outros, e com o que está na sua volta, é exatamente como o gavião, ou como a águia, você sobe, sobe e não tem volta mais. A não ser que você desça num pique para baixo. E quando você começa a aprender alguma coisa, você percebe que existe assim, no começo, quando as primeiras informações chegam para você, eu chamo de informação, ou você começa a ler sobre o xamanismo, aprender alguma coisa, encontrar pessoas que vão me ensinar alguma coisa, eu acho que não é um caminho do aprendiz, é o caminho do curador. E que você começa a aprender como usar as plantas para curar, os chás, as pedras, ou qualquer ensinamento que existe de usar, utilizar e dançar com os elementos da natureza para curar. E você fica trabalhando nisso, às vezes, vivendo isso muito tempo na sua vida. Eu acho que esse é um... é uma coisa que você pode ficar lá, se você quiser. mas chega um momento que o conhecimento vai ficar lhe tocando tanto que você vai querer cada vez conhecer mais. E esse é o que eu chamo o caminho, assim, o do meio, que é o homem de conhecimento, cada vez conhecendo mais, a sabedoria vai começar a brotar dentro de você, porque conhecimento é diferente de sabedoria. você pode conhecer pessoas analfabetas, que não tem de onde buscar conhecimento nos livros ou com alguém, mas que são altamente sábias, que aprenderam com a natureza. E existe depois um terceiro etapa, assim, eu não sei se a coisa é linear ou sequencial na sua vida, que você vai ser aquele que as pessoas têm até medo. Talvez você se torne um bruxo, não sei como vão lhe chamar, porque o conhecimento é tanto, a luz vai ser tanto dentro de você, que você vai ter que andar, às vezes, até de roupa escura, ou passar invisível para ninguém lhe ver. Então, o homem de conhecimento, eu acho que é isso. Pode ficar só na cura, ou buscar cada vez um maior conhecimento, ou então encontrar um pouco de sabedoria na sua vida. Eu acho que esse triângulo básico, e que rege, e que você dança entre os três nesse triângulo, que é o azul, o dourado e o vermelho. E que algumas religiões transformaram em pai, mãe, filho, brama, vixi, não estive, oros, e vai embora, assim, as tradições. Mas é o curador, o homem de conhecimento, e o sábio. Eu sou o Zé Zito Duarte, e eu falei a experiência que eu tenho. Obrigado. E oi 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 oiì. Ei, ei, oh